a molezinha é só hoje é o início que eu tô dando essa molezinha aqui essa moleza eu comecei a besteirinha a besteirinha é isso que eu tô mostrando que eu tô mostrando que eu limpei hoje hoje e agora essa parte aqui é em cima tá faltando a besteirinha que tá faltando ainda em cima aqui ó é molezinha aqui daí eu tô igual aquelas máquinas parecendo um trem arrastando tudo mata o duro da boa banca do arroz se eu escapar dessa vez sei não só deus só deus parar vou parar agora que isso não coração velho pifa eu não posso trabalhar muito quando um velho é desse jeito é desse jeito